A gente sempre tem falado em relação aos crimes contra patrimônio e os bandidos agiram de forma ousada nos últimos dias na nossa região invadiram e furtaram veículos de uma delegacia Ladrões quebraram parte de um muro e invadiram o pátio da delegacia de Miguelópolis para furtar duas motos que estavam apreendidas A delegacia não possui sistema de monitoramento e foi furtada enquanto estava fechada durante a noite O expediente dos policiais encerra-se às 18 horas e é retomado às 8 horas da manhã do dia seguinte Aos finais de semana, o serviço também não funciona e o plantão policial é realizado na cidade de Itoverava Apesar da reestruturação que fechou plantões policiais no estado de São Paulo desde o dia 1º de maio a Secretaria de Segurança Pública disse que trabalha para aprimorar o combate ao crime Já em Guará, o proprietário de uma moto ficou emocionado quando os policiais lhe entregaram seu bem que havia sido furtado Após receberem denúncia do crime, policiais militares iniciaram o patrulhamento e em operação fizeram um cerco próximo à praia onde o suspeito foi localizado pilotando o veículo O criminoso foi preso e levado à delegacia da Polícia Civil em Itoverava e a moto, apreendida e recuperada, foi entregue ao seu proprietário de Guará e a moto, apreendida e recuperada, foi entregue ao seu proprietário de Guará e a moto, apreendida e recuperada, foi entregue ao seu proprietário de Guará